Fala pessoal, tudo bom? Charles Nader passando por aí para mostrar para vocês uma análise de CEMIG4. E eu vou começar naturalmente pelo gráfico mensal, para a gente poder observar como realmente a CEMIG4 vem com topos e fundos ascendentes, em uma trajetória de alta ao longo de toda a sua vida. E agora aqui, o preço não está conseguindo ficar para cima desse R$ 13,00. Tentou, foi lá no R$ 15,00 e pouco, teve um trade ótimo aqui, aliás, não foi um, foi uns dois, três aqui dentro, conforme a expectativa ali, com tempos gráficos menores, realmente o alvo um pouco menor também. Mas aqui ainda dentro do mensal, chegou a dar 20 e poucos por cento, 21%, e agora voltou tudo na cara. O que chama a atenção é a vela do mensal. Por quê? Olha só, hoje é dia 22 do 10. Esta vela tem a semana que vem inteira, fechamos esta vela do mensal na semana que vem, na sexta-feira. Todo o momento que estávamos vivendo aqui, esta vela era positiva aqui, está vendo? O cenário antes de termos essa vela no âmbito negativo, era uma vela positiva, certo? E o mercado tentando ir, e dar uma arrancada na alta lá. De repente, bateram no preço aqui e fizeram a vela sair do âmbito positivo para o âmbito negativo. Faltando uma semana para poder fechar a vela, maior probabilidade que eu vou pensar, qual vai ser? Fechamento próximo da abertura. Outra coisa, olha como eu tenho aqui, fechamento do mês 5, abertura do mês 6, fechamento do mês 8. Então, o preço gosta dessa região. Então, a tendência inicial é ficarmos próximo do 15,30, com, desculpa, 13,50, com o 13,60, aproximadamente. Não deixa de ser uma alta expressiva. O preço, de fato, entendo que buscando aqui, está aqui, nesse gráfico vai dar para ver bem. Olha esse canalzinho que eu tenho aqui, buscando essa região do R$ 18,00, mas não consegue deslanchar na ponta comprador. Quando eu vou cair para outros tempos gráficos, aí, o que eu vou poder comentar com vocês? Tudo vai ser venda, venda contra tendência. Eu, pelo meu perfil, hoje, estou preferindo não fazer este tipo de operação. e tem sido muito bom para mim. Então, eu não quero realmente vender este ativo e quero, de fato, comprar este ativo. Vou mostrar uma compra que teve aqui, a última compra que teve aqui. É uma compra que bateu aqui no 14,30 e deu aqui 6%, 6,30 em sete dias. É um percentual alto pelo período. E se não saiu estopado, se não botou no bolso, realmente teve a oportunidade de ser estopado e estopado com 2,30%. O resto é ruído aqui dentro. E o chato só é que a possibilidade de montar um cenário mais difícil. Entendo que mais difícil. Por quê? Olha como tem essa linha vermelha, que é uma cabeça do pivô, antiga. E o preço agora, quando ele cai aqui, a possibilidade dele ficar bobo, digamos assim, e não sabe para onde vai. E aí, ao invés do... Olha, a tendência de alta e o preço caiu. Furou o fundo, mas para cair mais, normalmente teria que ter um pivô. Não tem. Continua a tendência de alta. Só que eu não tenho ponto bonitinho para poder comprar. Eu vou esperar para comprar na maior do 3 dias. Então, agora a compra estaria aqui em cima. Só que eu não quero pagar esse preço. Eu espero que tenham velas menores para depois me dar a compra mais aqui, próximo do 14 reais. Então, não é um papel que eu quero me posicionar momentaneamente. Certamente eu tenho coisas melhores para procurar dentro do mercado. Vender o ativo que está subindo desse jeito, no contra tendência, eu não vou fazer isso, naturalmente. Vou esperar realmente que dê a entrada na compra para eu poder me aproveitar da tendência. Então, se o mercado não consegue subir e deu essa queda, fazer o quê para o momento? Ficar de fora. Esse é um papel momentaneamente que eu quero ficar de fora. Muita gente vai se aproveitar para poder comprar aqui, na expectativa que ficou mais barato. Enfim, eu não tenho o meu setup para comprar. De qualquer forma, se eu quiser fazer isso, comprar porque ficou mais em conta e tal, eu vou comentar o seguinte para vocês. A ferramenta que eu uso é o IFR. Eu uso ele normal, está a configuração. Esperar ele passar daqui para baixo, dessa linha 30. E quando ele passar para cima da linha 30, aqui embaixo. Estas linhas aqui embaixo. Ele cai e depois ele passa de baixo para cima. E aqui em cima vai ter uma vela positiva com o fechamento acima da vela anterior. Beleza? No fechamento vai ser a compra. E vai colocar aqui o stop, o correto é o stop aqui no fundo de tudo. E aí, então, montou esta compra aqui. E se eu quiser muito, muito, muito comprar o papel. Porque a minha prioridade realmente é eu comprar quando ele está em cima da 8 com a 17 e caminhando na alta. Aí vai do perfil do operador. Pessoal, bom descanso para todo mundo aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.